Calma aí que não gravou, vai de novo, fala aí Lala Bom, já é a vigésima primeira vez que eu tento gravar isso mostrando o relógio no celular A hora são 10h40 A gente tá trabalhando pesado aqui Tá sendo uma experiência Dolorosa Vertiginosa, digamos assim Mas eu acho que o resultado final vai ser bom Essa meia luz aqui toda amietada pra dar um climão Isso é coisa da Ana Lívia que gosta de preservada E eu acho que o resultado final do trabalho vai ser bom pra cacete Queria chamar a tia Denise Fraga agora Pra dar um depoimento aqui pra gente Bem Denise, rápido, vai acabar, vai acabar, Denise Oi, eu sou Denise Fraga Tô participando do grupo como figurinista Peguei o trabalho já começado, tá? Mas eu acho que tá muito legal Gostei de todo mundo, do trabalho Isso aí Valeu Aê! Faz palma aí Ninguém vai te falar Tchau Ana Lívia, tchau Ana Lívia Tchau gente, até sábado Quinta-feira nossa estreia Tchau gente, tchau